Música Queridos amigos e irmãos, no programa de hoje eu vou ler a declaração que nós bispos assinamos e aprovamos já nas vésperas do encerramento da nossa Assembleia Anual Nacional em Aparecida. O grave momento nacional. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por ocasião de sua 50ª Assembleia Geral, reunida em Aparecida, São Paulo, de 26 de abril a 5 de maio de 2017, sente-se no dever de, mais uma vez, apresentar à sociedade brasileira suas reflexões e apreensões diante da delicada conjuntura política, econômica e social pela qual vem passando o Brasil. Não compete à Igreja apresentar soluções técnicas para os graves problemas vividos pelo país, mas oferecer ao povo brasileiro a luz do Evangelho, para a edificação de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade, da sua vocação. O que está acontecendo com o Brasil? Um país perplexo diante de agentes públicos e privados que ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, base indispensável de uma nação que se queira justa e fraterna. O desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre interesses públicos e privados. Razão primeira dos escândalos da corrupção. Urge, portanto, retomar o caminho da ética, como condição indispensável para que o Brasil reconstrua seu tecido social. Só acima a sociedade terá condições de lutar contra seus males mais evidentes. Violência contra a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de drogas e outros negócios ilícitos, excessos no uso da força policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, abuso do poder econômico e político, poder discricionário dos meios de comunicação social, crimes ambientais. O Estado democrático de direito, reconquistado com intensa participação popular após o regime de exceção, corre riscos na medida em que cresce no descrédito e o desencanto com a política e os poderes da República, cujas práticas têm demonstrado enorme distanciamento das aspirações de grande parte da população. É preciso construir uma democracia verdadeiramente participativa. Dessa forma, se poderá superar o fisiologismo político, que leva a barganha sem escrúpulos, com graves consequências para o bem do povo brasileiro. É sempre mais necessária uma profunda reforma do sistema político brasileiro. Com o exercício desfigurado e desacreditado da política, vem a tentação de ignorar os políticos e os governantes, permitindo-lhes decidir os destinos do Brasil a seu bel prazer. Desconsiderar os partidos e desinteressar-se da política favorece a ascensão de salvadores da pátria e o surgimento de regimes autocráticos. Aos políticos não é lícito exercer a política de outra forma que não seja a construção do bem comum. Daí a necessidade de se abandonar a velha prática do toma-lá, da cá, como moeda de troca para atender a interesses privados em prejuízo dos interesses públicos. Intimamente unida à política, a economia globalizada tem sido um verdadeiro suplício para a maioria da população brasileira, uma vez que dá primazia ao mercado em detrimento da pessoa humana e ao capital em detrimento do trabalho, quando deveria ser o contrário. Essa economia mata e revela que a raiz da crise é antropológica, por negar a primazia do ser humano sobre o capital. Em nome da retomada do desenvolvimento, não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica financista. Recorde-se, com o Papa Francisco, que o dinheiro é para servir e não para governar. O desenvolvimento social, critério de legitimação de políticas econômicas, requer políticas públicas que atendam à população, especialmente a que se encontra em situação vulnerável. A insuficiência dessas políticas está entre as causas da exclusão e da violência que atingem milhões de brasileiros. São catalisadores de violência, a impunidade, os crescentes conflitos na cidade e no campo, o desemprego, a desigualdade social, a desconstrução dos direitos de comunidades tradicionais, a falta de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, a degradação ambiental, a criminalização de movimentos sociais e populares, a situação deplorável do sistema carcerário. É preocupante também a falta de perspectivas de futuro para os jovens. Igualmente desafiador é o crime organizado, presente em diversos âmbitos da sociedade. Nas cidades, atos de violência espalham terror, vitimam as pessoas e causam danos ao patrimônio público e privado. Ocorridos recentemente o massacre de trabalhadores rurais no município de Colniza, no Mato Grosso, e o ataque ao povo indígena gamela, indiana, no Maranhão, são barbárias que vitimaram os mais pobres. Essas ocorrências exigem imediatas providências das autoridades competentes na apuração e punição dos responsáveis. No esforço de superação do grave momento atual, são necessárias reformas, que se legitimam quando obedecem à lógica do diálogo com toda a sociedade, com vistas ao bem comum. Do judiciário, a quem compete garantir o direito e a justiça para todos, espera-se atuação independente e autônoma, no estrito cumprimento da lei. Da mídia, espera-se que seja livre, plural e independente, para que se coloque a serviço da verdade. Não há futuro para uma sociedade na qual se dissolve a verdadeira fraternidade. Por isso, urge a construção de um projeto viável, de nação justa, solidária e fraterna. É necessário, diz o Papa Francisco, procurar uma saída para a sufocante disputa entre tese neoliberal e a neoestatista. A mera atualização de velhas categorias de pensamento, O recurso às sofisticadas técnicas de decisões coletivas não é suficiente. É necessário buscar caminhos novos inspirados na mensagem de Cristo. O povo brasileiro tem coragem, fé e esperança. Está em suas mãos defender a dignidade e a liberdade, promover uma cultura de paz para todos, lutar pela justiça e pela causa dos oprimidos e fazer do Brasil uma nação respeitada. A CNBB está sempre à disposição para colaborar na busca de soluções para o grave momento que vivemos e conclama os católicos e as pessoas de boa vontade a participarem, consciente e ativamente, na construção do Brasil que queremos. No ano nacional mariano, confiamos o povo brasileiro com suas angústias, anseios e esperanças ao coração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Deus nos abençoe.